Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo Meliodas Gamers Bem galera, estou aqui com mais um vídeo aqui, né? E eu vim aqui para demonstrar um mod bem top Quando eu abrir esse baú vocês vão ver qual é o mod Bem, para quem não viu, para quem está vendo aqui, é LukeBlock O link vai estar aí na descrição Está pegando de boa, esqueci de pegar minha picareta, espera aí Já toma né galera, já vamos ver aqui que... Estourou de boa Foi uma explosãozinha, vamos colocar perto do porco, vamos ver se o porco dá sorte Vamos ver se o porco dá sorte E... ai, ai, não, 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 não Ah, a jogada já foi Ah, não tem Vai assim mesmo Tamo Fica aí ó Ah, ah tá Eu esqueci de deixar a nova dificuldade E eu esqueci de pegar carne, um monte de coisa, esqueci de... tudo tá vamos deixar aqui no tirar dificuldade se entenderam né galera é o mod tá bem complicado aqui se deslidar não sabe muito bem das coisas e não tem aquele porém lá de colocar diamante pra ficar é tô com medo agora de quebrar por causa dessa última ocorrência apareceu uma espada e tá de noite galera tá de noite tá de noite isso não é legal vamos testar também tô com mod de ver quanta vida o mob tem isso vai facilitar bastante todos os mod vai estar aí na descrição é um vídeo aqui básico fui um ligeirinho 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 não ligeirinho não nasceu ninguém daqui perto de mim não vou ver se o que acontece quando eu mato ligeirinho vai vir rapidamente tá de boa tá tá tranquilo não sobrevivi sobrevivi não vê que vai dar agora por favor vê uma coisa boa o bob bob não tá com muito efeito tá assim doido que que o bob tem que que o bob tem velho que que vocês viram ali galera tirou muita vida né tem carne de zumbi enquanto eu tiro dois dele eu tiro eu mato esse aqui a armadura dele não tá encantado então não não serve vamos lá galera eu tenho que ser rápido aqui porque tá mal complicado aqui eu não vou abrir muito ó eu quero ver aqui é uma uma poção um look poxa é uma poção de um look poxa eu não posso tomar tudo bem vamos pro próximo como é que vai dar aqui que eu não vi que dropou bora ver agora a mais uma espada galera não quero espada eu quero ver um um item quero ver uma maçã dourada que veio agulhinha pouco olô ui bem o mod de não perder os itens está funcionando gostei muito bem vamos pegar essa maçãzinha aqui já ficar recuperando vida aqui já tá ficando de dia aí eu pego um justo um que vai é uma mega explosão como vocês podem ver aqui o local já tá todos bagaçado tudo fudido já fui a não a não a não a não nossa tá muito aqui vocês estão ligado que aqui é daqui tá com sangue nas veias né galera o galera o molde tá com defeito só tá vindo coisa ruim só tá vindo coisa ruim eu sou azarado ah vai sai por cima sai por cima vai já toma aqui já toma aqui já chegou mensagem bem então era só isso não é só pra vocês verem eu quero olhar na sua cara na cara o vídeo vai ficando por aqui mesmo é era só pra vocês verem eu quero olhar na sua cara na cara na cara de vocês tá e eu vou deixar todos os modos que eu usei aqui na descrição é o agra o ai o os créditos vai estar com cara aí eu vou deixar aberto lá pros caras tá bom e é só isso mesmo galera é fui galera tchau aberto lá